Olá, Estilizetes! Hoje eu vou ensinar a fazer um bordado com pastilha que muda de cor. Olha só esse tênis que legal! De um lado, ele é dourado e, quando a gente passa a mão, acontece uma mágica e ele fica todo colorido. E essa camiseta que eu vou fazer junto com vocês, que fica esse coração. Quando a gente passa a mão, ele deixa de ser furta-cor e vira branco. Vamos lá, então? Anota aí o material. Agora, atenção para a diferença de pastilha, paetê e lantejoula. Vou mostrar para vocês. A lantejoula tem um desenho como se fosse um casco de tartaruga. O paetê, ele é retinho. Existem vários formatos. Tem esse quadrado, ele é fosco, esse aqui é redondo, brilhoso. E a pastilha, que é o que a gente vai usar, tem o furinho bem em cima. É um furinho que é descentralizado. Tá? Então, vamos lá. Vocês vão pegar a linha e a agulha, faz um nozinho na ponta. E agora é importante assim, comece sempre do finalzinho, agora que eu fiz um desenho de coração. E eu vou começar fazendo a primeira extremidade. Então, assim. Coloca na pastilha. E finca na base que vocês querem. Eu vou sair um pouquinho lá em cima, agora, para pegar a minha próxima pastilha. Cuidado que assim, ó. Para fazer o efeito que muda de cor, a pastilha, vocês têm que bordar sempre ela no mesmo lado. Agora, a segunda pastilha que eu pegar, ela tem que cobrir como se fosse uma escaminha de peixe. Ela tem que estar um pouquinho acima da outra. Então, assim, ó. Presta atenção que eu estou sempre cobrindo o furinho de baixo. Uma coisa muito importante é, na hora que vai comprar a pastilha, tem que observar se ela tem duas cores. Porque, senão, o efeito de mudar de cor não acontece. Às vezes, as pastilhas são da mesma cor dos dois lados. Então, vocês têm que procurar alguma que realmente tenha duas cores. Então, assim, a sequência é sempre essa, ó. A linha sai do tecido. Aí, eu pego uma pastilha, cuido o lado. Né? Tenho branco e tenho furta-cor. Coloco no buraquinho da pastilha e fico a linha de volta no tecido. Ó, tá se formando. O efeito vai ser esse aqui, ó. Quando passa a mão, elas mudam de cor. Olha só, agora aqui tem um segredinho, que é o pulo do gato. Às vezes, acaba ficando um buraquinho, que é normal, porque a gente está fazendo um bordado à mão e não vai sair como se fosse máquina. Então, depois, quando tiver tudo terminado, eu venho e olho e coloco uma pastilha isolada, ó. Para cobrir esses buracos que estão ficando, que são umas falhas, né? Uma coisa muito importante é a gente tentar fazer a costura sempre na vertical. A linha tem que pegar dessa maneira na pastilha. Eu não posso querer pregar a pastilha assim, de lado. Porque se isso acontecer, ela vai ficar para o lado e na hora que eu quiser fazer a mudança de cor, ela não vai conseguir virar. Então, ó, eu posiciono a pastilha e coloco no buraquinho dela e puxo. Assim ela fica bem direitinha para baixo. Tem que ter sempre esse pensamento, a pastilha tem que ficar para baixo. Então, quando a linha está no final, está curtinha, que nem a minha, a gente tem que dar um nó e pegar uma nova. Existem várias formas de fazer nó, mas eu vou ensinar uma que eu gosto bastante. Eu coloco a agulha em alguma laçada que eu fiz anteriormente, seguro ela. E com a linha que está saindo do tecido, eu dou três voltas pela ponta da agulha. Um, dois, três. Seguro com o dedão e puxo. Eu vou sentir o nó se formando ali bem na minha digital. Ó, tá aqui o nozinho. Aí é só cortar e pegar uma nova linha. Ó, agora a gente vai fazer a nossa última pecinha. Posiciona ali. E ó, só falta dar o nó e tá pronto o nosso coração. E ó, só falta dar o nó e tá pronto o nosso coração. E ó, só falta dar o nó e tá pronto o nosso coração. Amém.